E aí que é todos no YouTube, tudo bem? Eu sou a Mandy, trazendo mais um vídeo pra vocês de DBD. E, gente, hoje os Survivors, eles queriam me barbarizar. Sabe aquele dia quando você pega aquele squad que quer te esmagar? Quer realmente te barbarizar, te babilonizar? Eles querem fazer você de palhaça mesmo. É isso que vocês vão ver nesse vídeo de hoje, mas eu tava com a minha manzinha, gente, que é a Huntress. Então, não foi uma tarefa tão fácil assim pra eles, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vocês vão ver aí uma partida, assim, ó, bem diferente até. Por causa que eles não queriam fazer multigerador e tal, eles queriam mais era me barbarizar mesmo. Eu fiquei até um pouco tiltada, vocês vão ver, fora do meu estado comum. Mas espero que vocês se divirtam, tá bom? Teve até umas machadadas bem gostosas de assistir. Então, deixem aí nos comentários o que você achou, se você quer. Às vezes é raro acontecer vídeo assim, não é sempre que acontece, né? Mas sempre que acontecer, eu vou ver se eu trago, tá bom? Porque é engraçado de assistir. Bom, de build, gente, eu tô com a minha build padrão de Huntress. É minha build favorita, de verdade. Eu gosto muito dessa build. Que ela consiste no Iron Maiden, pra eu abrir armários mais rápido. É Letal Pursuer, pra eu ver as pessoas no começo da partida. Eu vejo elas por 9 segundos. E ele bufa outras perks de auras minhas em 2 segundos. Aí, pra isso, eu tô também com o Pain Resonance, pra poder dar um slow em alguns geradores, quando eu boto o pessoal no gancho branco. E o Floods of Rage, que quando a pessoa sai do gancho, do gancho branco, quando eu botar ela, ela sai, eu vou ver a aura dela por 7 segundos. 7, 8, 9, bufa pra 9 com o Letal Pursuer, tá bom? E o Letal Pursuer, ele tem uma coisa legal, que ele bufa também o Glowing Kokonkson, que é o addon da Huntress de aura. Que quando eu acerto o machado num Survivor, eu vejo a aura dele por 5 segundos. Então, ele bufa também. É ótimo, é uma build de leitura de aura mesmo. Eu adoro, dá pra acertar umas snipadas. Essa é minha build realmente favorita de Hunters. E tô com o Flor de Babusca, que ela ajuda eu a levantar o meu machado mais rápido. Isso é bom, é bem forte na Huntress, é um dos addons mais fortes dela. Mas tá aqui, porque é uma build realmente... É a minha build principal dela, tá bom? Eu espero que vocês gostem, gente. Deixem aí nos comentários o que você achou. Um beijo e ótimo vídeo pra vocês. Esse horário eu só forço um mapa, né? Eu vou dar um... Sério, que ótimo. Vindo aquele pergunta e resposta, eu falo que o Freddy tá no radar de update. Nossa, eles precisam reworkar o Freddy. Coitado, ele é muito podre. Era assim, né, Akira? O mundo dos sonhos reduzia. Com o addons, reduzia a velocidade de gerador. Tanto que era uma build chamada Forever Freddy. Pessoal... Espera aí... Oi. Ah, não. Como não pego? Essa palestra não tem pixel, não. Olha que porcaria. Ah, eu vi a Anitta. Tava diva no babá do lado do futebol. Ai, meu Deus. A ONU tava preparada pra isso. Toma! Arrasou. Não, garoto. Oh, meu Deus. Steve, boneco de baitola. Ah! Ah! Peraí. Se fode, seu lixo. É pra ir jogar você. Você também. Podres, péssimos, piorais. Nossa, como eu odeio o X, odeio. Nossa, que delícia jogar a gancho nessa desgraça. Nossa, ele conseguiu virar no último segundo. Nossa, que delícia jogar a gancho nessa desgraça. Nossa, que delícia jogar a gancho nessa desgraça. O que delícia jogar a gancho? E desce, provavelmente. Não tem, bicho. Faz, te pegue mesmo, eu quero ver. Podridões. Nossa, eu vou tranquila. Isso. Venha, venha, venha ver. Tchau. Ui. O que eles fizeram? Você já vai ver. Ui. Eu tô só um. Só o falecido. Aqui. Levantaram. Opa. Ai, droga. Levantou ela aqui. Vamos tentar recuperar. Vai. Vai. Parece que minha boca não percebe. Alcina, eu não sou fácil de me. Opa. Lanta, moleque. Moleque. Isso é dele. Pronto, ai, ótimo Bom que ele Já morre cedo com 5 genes Um cano e p Obrigado, eu tava precisando mesmo Bullet squad de merda Vai bolinar minha buceta Um cano e pôr Um cano e pôr Um cano e pôr Acabou, meus machados. Nossa, o Renan é podre, hein? Puta que... Meu Deus. Mulher. Ah, não pegou? Não. Socorro. Tá quase morto dos slugs já. Ixi, passou por dentro. Falta outra. Cadê o gatão? Ixi, mas levantou de novo. Vai morrer no chão, Renan, já já. Não, a Renan tá querendo me tirar do fero. Essa vagabunda. Opa, foi a coca. Puta, eu tô querendo fazer Bully Squad, bicha. Passo mal. Não tuta, não. Ó, pra você aqui, ó. Cadê a outra? Podre. Desgraça. Não vou deixar morrer no chão, não. Quero prolongar esse momento. Quero mais. Aliás. Que body è zieno. Esmagar com essa rapa. Que ótimo. Você, Renanzinho, você mesmo. O Renanzinho, se não me engano, é filha, hein? Essa puta vagabunda. Mas eles não queriam fazer gênio, gente. Por isso que não tem gênio. Eles não estavam nem um pouco afim de fazer girador. Elas queriam me humilhar mesmo. Era o objetivo delas. Era só perturbar a minha vida. Ficar fazendo head-on e essas coisas. Olha só, elas nem queriam saber de gênio, não. Me perdoa. Vagabunda. Eu sei a lei de você aqui. Capeta. Que ódio, cara. Full Squad, eu lido assim. No machado. Bull Squad é na machadada. Aí vai ter que aceitar. GG. Não, é sempre assim, cara. É sempre as vagabundas. Mas pelo menos eu tô com... Hoje em dia eu tenho skill play pra poder lidar com gente assim, né? Porque eu sofria muito, gente. Quando eu comecei a fazer live de Jesus. Aparecia a Bull Squad assim, ó. Era… Era rei de kids. Ainda bem que eu tava de caçadora. No! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.